Nós de periferia, sempre tem que tá agradecendo e orando Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome Eu tenho um sonho e vou sonhar, quem sonha sempre alcançar A vitória vai chegar e as piranha encostar Querendo andar na santa, mas vou botar pra ralar Agora que eu tô malar, vem falar que me ama Tá querendo jogar, seu jogo eu já sei jogar É o pente rala e vazar, olha como o mundo vai girar Na antiga não me queria, só porque eu tava a pé Lancei uma santa fé e tá chovendo mulher Só não se apega neném, que no fim tá tudo bem Então pode vir que tem, Hornet tem mil e cem Hoje o pai tá enjoado, na pista tá de Z4 Nave modelo importado e elas quer tá do lado E pra quem desacreditou, o mundo girou E graças a Deus, ó nóis chegou E pra quem desacreditou, o mundo girou E graças a Deus, ó nóis chegou Eu tenho um sonho e vou sonhar, quem sonha sempre alcançar A vitória vai chegar e as piranha encostar Querendo andar na santa, mas vou botar pra ralar Agora que eu tô malar, vem falar que me ama Vou tá querendo jogar, seu jogo eu já sei jogar É o pente tchau e rala Antiga não me queria, só porque eu tava a pé Lancei uma santa fé e tá chovendo mulher Só não se apega neném, que no fim tá tudo bem Então pode vir que tem, Hornet tem mil e cem Hoje o pai tá enjoado, na pista tá de Z4 Nave modelo importado e elas quer tá do lado E pra quem desprezou, o mundo girou E graças a Deus, ó nóis chegou E pra quem desprezou, o mundo girou E graças a Deus, ó nóis chegou DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Eu tenho um sonho e vou sonhar Quem sonha sempre alcançar A vitória vai chegar E as piranha encostar Querendo andar na santa Mas vou...